Quatro pessoas foram presas e mais de 200 quilos de cobre foram apreendidos na operação de combate à compra de frios, de fios furtados aqui na capital. Uma operação mais que necessária, enfim, aconteceu. Cortar o mal pela raiz, né? Eduardo Cristófoli acompanhou desde as primeiras horas do dia. Vamos ver. A segurança reuniu 250 agentes. O foco da operação, o fio desencapado, foi quebrar a cadeia da receptação de objetos furtados, principalmente cabos de cobre e materiais de alumínio. Essa é uma ação integrada. Nós temos aqui o nível municipal, estadual e federal. Eu creio que de maneira inédita, tratando da questão da reincidência de furtos de materiais metálicos, principalmente fios, placas, objetos arrancados da fachada de casas e até mesmo cabos de comunicação. A ação de hoje começou a ser planejada há mais de um mês. Cada órgão compartilhou as informações que tinha e foram mapeados 10 pontos a serem fiscalizados. Nós temos convicção que quebrando a receptação, nós devemos diminuir a frequência dos crimes. Porque não há como, por que roubar, se não há para quem vender. Nesta lavação, onde também funciona um ferro velho, o pessoal acaba de apreender uma caixa com mais de 50 quilos de cobre derretido. Aqui ao meu lado está o comandante da guarda. Isso, normalmente, é um trabalho feito por quem está na rua, é dependente químico e acaba furtando por conta do vício. Esse é o objetivo dessa operação, o fio desencapado. Está aqui a origem desse nome, né? O pessoal derrete, taca fogo no fio. Ele fica dessa forma aqui, que assim, dessa forma, ele tem um valor comercial maior, né? O pessoal aqui do ferro velho está pagando cerca de 35 a 40 reais o quilo do cobre, limpo, assim, dessa forma. Então, é por isso que realmente tem amontado tanto o número de furtos na nossa cidade. Mas com essa operação integrada em todas as forças, com certeza, nós vamos dar um fim nesse problema na nossa cidade. A dona do local acabou presa. Importante ressaltar que ela já é uma conhecida da polícia civil, da polícia militar também. No princípio, ela vai ser presa pelo crime de receptação. Pertinho dali, também no bairro Monte Cristo, mais cabos de cobre e outros fios apreendidos. Leandro presta serviço para o ferro velho. Ele desmancha as peças que chegam até o local. Mora na rua há 20 anos. Cabo de energia também? Cobre? Não, não. Não? Mas é frequente aqui, o pessoal circulando com cabo de refio? Poxa, eu não sei. Se passa e volta, não é mais ou menos. No outro lado da cidade, no Carianos, mais uma prisão. Toda essa quantidade de fios roubados hoje na área central de Florianópolis, ele é para fomentar ainda mais o tráfico da nossa cidade. Infelizmente, as pessoas conseguem de uma maneira ilícita esse material e fácil hoje em dia, né? E a gente tem que ter sempre essa fiscalização contínua em cima. E conseguem, junto ao tráfico, conseguir crack, drogas de fácil consumo também. E é o que dá esse ciclo vicioso e pernicioso que a gente acompanha. Os flagrantes são diários, em Floripa e também em São José. Tem quem furta e não tem nenhuma preocupação em esconder o crime. Nossa equipe fez estas imagens na última segunda-feira. O homem carrega a estrutura de alumínio furtada de uma placa de trânsito. E segue a luz do dia, caminhando numa das vias mais movimentadas da capital. A receptação, quando configurada, ela tem uma pena inicial de um a quatro anos. Mas nas suas modalidades qualificadas, ela pode ter pena até oito anos. Nem o cartão postal mais conhecido de Santa Catarina saiu ileso. Reaberta há mais de um ano, a ponte Ercílio Luz segue sem iluminação cênica por conta dos furtos de cabo de energia. Entre agosto e setembro, foram três furtos em duas semanas. E agora, até os ciclistas viraram alvo dos criminosos. Um senhor de 50 anos foi esfaqueado enquanto pedalava próximo à ponte no último domingo. O ladrão tentou roubar a bicicleta dele e ele entrou em luta corporal com o criminoso. Agora estou na minha casa, em recuperação. Vou ter que ficar alguns dias em recuperação devido a esse corte que chegou quase a atingir o pulmão. Foi um corte profundo. O DENIT também foi vítima dos criminosos. O governo federal implantou a terceira faixa e instalou nova sinalização na Via Expressa. Mas as placas não duraram muito tempo. Foram furtadas, substituídas e furtadas novamente. O prejuízo já ultrapassa os 100 mil reais. Esse tipo de furto é um pouco complexo. Por quê? Porque ele é feito normalmente de madrugada. Alguém denuncia ou as equipes em Ronda acabam verificando. Mas quando chegam próximos, eles saem do local. Eles têm olheiros, né? Claro que não vão fazer esse furto de forma desatenta. Tem olheiros e quando a viatura está chegando, acabam saindo. E a forma repressiva lá no momento do furto, ela é muito complicada. E quando é feita com sucesso, a consequência disso para o cidadão é muito pequena. Até agora, foram apreendidos 200 quilos de cobre, quatro pessoas foram presas e a prefeitura lavrou três autos de infração. Mas a operação segue até o fim da tarde. A ação envolve a Guarda Municipal, a PM, a Polícia Civil, o PRF, a Vigilância em Saúde, a CONCAP, a FLORAN, a SUSP e ainda as Secretarias de Segurança e do Continente.